O que a gente fazia para o almoço, a minha tianta, mas é, agora eu sou o Gabi András Salve meu amor O que é isso, irmão? Como é que você chama, pai? Meu nome é... Prazer Prazer? Prazer O que foi, irmão? Sabe qual é o meu nome? Qual o seu nome? Meu nome é... Vício Vício? O que significa isso, vício? Ah, muitas O que você está usando aí? Cabo Eu vou dizer, eu vou ensinar pra vocês Vício é tudo aquilo que me prende, tá ligado? É tudo aquilo que me faz me achar Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer É, antes de eu usar drone, essas coisas Eu era pai de família É, eu era pai de família Só que eu comecei a gastar meu dinheiro com aposta, sabe? Eu gostava muito de apostar Aí, me mandaram embora de casa E eu fui pras ruas Aí, nas ruas Eu conheci a maconha Lá eu conheci a bebida E me deixava preso, sabe? Eu queria mais toda hora E eu morro aqui E eu morro aqui